Nem todo católico sabe disso. O que é um dogma? Um dogma é uma verdade revelada por Deus e não inventado pela igreja. O dogma é uma verdade absoluta, definitiva, imutável, inquestionável e infalível. Nenhum dogma pode ser negado ou revogado, nem pelo Papa e nem pelo concílio. E isso nunca aconteceu ao longo da história da igreja. O Papa é infalível. A igreja é assistida pelo Espírito Santo. A infalibilidade do qual a igreja participa reside no Papa, quando ele proclama um dogma ou quando ele atua também com o conjunto dos bispos. Confirmando algum ponto da doutrina em relação à fé e aos costumes. Porém, você não deve confundir infalibilidade com impecabilidade. O Papa é infalível em relação à doutrina e à fé, mas como ser humano ele pode pecar. A igreja católica é santa. A igreja católica é, aos olhos da fé, indefectivamente santa, pois ela nasce de Cristo e Cristo, Filho de Deus, com o Pai e o Espírito Santo, é o santo dos santos. Portanto, dizer que a igreja católica é santa e pecadora é um erro. A igreja católica é santa, mas possui pecadores em seu meio.